Há um tempo atrás, nós passando ali pela Prefeitura de Conchas, nós vimos ali viatura da polícia. E quando você vê a polícia na porta da prefeitura, a primeira coisa que você pensa, será que prenderam o prefeito? A primeira coisa que a gente pensa é isso, tem um furo de notícias. E aí eu parei na prefeitura para ver o que estava acontecendo, o que a viatura de polícia estava fazendo lá com o giroflex ligado. Falei, tem alguma ocorrência em andamento. Chegando lá, nós tomamos conhecimento que foi flagrado ali pelo chefe do setor que uma funcionária estaria usando o computador da prefeitura, não era o computador dela, era o computador da prefeitura, para questões pessoais e o pior, passar informações da administração, inclusive documentos, para pessoas de grupo de WhatsApp fora da administração. E informações que teria chegado a ter, informações privilegiadas que chegaram aí a vereadores que fizeram ali um sensacionalismo danado. E aí nós acompanhamos, falamos que a polícia estava lá, a funcionária foi conduzida a ter a delegacia, foi convidada a prestar esclarecimento lá na delegacia, ela foi e nós acompanhamos. Falamos na época tudo isso que estava acontecendo. Mas mesmo assim, teve aqueles que falaram, ah, como pode expor a funcionária, expor isso, expor aquilo. Viu? Está mexendo com coisa pública. Nós não estamos expondo ninguém que está na sua casa, fazendo nada. Nós estamos levando a público uma situação relevante envolvendo a administração pública. E aí foi. Um advogado dessa servidora falou com a gente também e continua aberto aqui o espaço, para que ele possa falar também da conclusão desse processo. E aí foi aberto um processo administrativo. E agora nós temos a conclusão do processo administrativo. E nesse processo administrativo, nós tivemos pessoas que foram ouvidas. Eu vou ler aqui para vocês, viu? Teve várias testemunhas. Uma testemunha só aqui, não vou falar sobrenome. A testemunha é identificada aqui como André. André, ele é alheio à administração, ou seja, não trabalha na prefeitura. Ele confirmou a existência de um grupo de WhatsApp e que tal grupo se prestava à formação intelectual e que havia troca de imagens de diversos documentos públicos, não somente do município de Conchas, como demais municípios da região, do Tribunal de Contas e Portal da Transparência. Questionado se foi enviado o cartão ponto de um professor do município de Conchas, ele disse que não se recordava do fato, mas que houve a conversa a respeito do valor de hora, aula e carga horária dos professores. Questionado a respeito do conteúdo dos documentos compartilhados, se eram notas fiscais, ofícios, se havia identificação pessoal e se havia baixado tais documentos, disse não se lembrar de ter baixado todos, pois o volume de mensagem era demasiadamente e passava por cima de alguns, não tendo experiência suficiente para identificar o teor dos documentos. E aí vamos lá agora na parte conclusiva do relatório da comissão. Lembrando que isso aqui, para as pessoas aí, não é um relatório feito para o prefeito, pela mulher dele, pelo advogado dele não, viu? É uma comissão formada por funcionários concursados. Funcionários, ou seja, colegas da servidora que foi acusada. Nós vamos aqui, como é público, quem fez parte dessa comissão, nós tivemos aqui, Vanessa, Anália, Olívio e a digitadora que foi nomeada aqui, Adriele, digitadora. Mas a comissão é composta por Vanessa, Anália e Olívio, todos funcionários concursados. E aí, nessa decisão dessa comissão, olha o que é dito. Diante dos elementos probatórios colhidos no âmbito do inquérito administrativo, assim como da fundamentação elencada, este colegiado forma a convicção pela responsabilidade da servidora na prática de irregularidade enquadrada no artigo 153, inciso A do Código Penal e artigo 482, a linhas A e G da CLT, caracterizada a responsabilização, torna-se necessária a avaliação da conduta irregular para fins de delinhamento de penalidade a ser imposta. Esta comissão conclui pela demissão por justa causa da servidora. Isso quem concluiu foi a comissão. Considerando os elementos apresentados pela acusação, bem como uma análise por Victoria do conjunto probatório dos autos, esta comissão por votação unânime, foi todo mundo que votou, viu? Reconhece a procedência dos fatos, propondo-se que seja submetido ao conhecimento do excelentíssimo senhor prefeito municipal para a deliberação que julgar necessária, tendo em vista os fatos aqui apurados. Quem concluiu pela demissão foi essa comissão. Está entendendo? Então, quando nós trouxemos aqui a notícia na época, fomos questionados por muita gente. Teve uns que falaram até que, ah, vou processar o jornal. Processa, vai lá, processa o jornal. Leve a cópia desse parecer aqui, tá? Dessa sindicância e junta lá no processo que você ia abrir contra o jornal. Beleza? O espaço está aberto aqui para o advogado da servidora, caso queira falar algo sobre essa questão, sendo que a gente tem certeza que ele deverá recorrer dessa decisão da comissão. Mas é para que as pessoas entendam que nós narramos fatos. E nós trazemos aqui os fatos e vamos buscar depois o que se resolveu desses fatos. E a definição foi essa que nós acabamos de trazer a público para você que acompanha o nosso informativo.